Dando continuidade ao Contas a pagar, eu vou montar em uma window do menu com o que eu vou querer do Contas a pagar. Vamos lá, dentro do meu Contas a pagar, eu vou criar uma nova janela, nova window, ela vai se chamar o InMenuPagado. Lá no meu menu principal, onde eu tenho o financeiro, eu já chamei aqui o código InMenuPagado. Então eu vim aqui, primeiro eu vou fazer o menu, eu entro no window, menu e adiciono o menu. Agora eu vou me acostumar com o menu Ripple que o Pedrazão ensinou, então eu vou transformar esse menu, no menu Ripple. Pra transformar isso aqui, eu entro em Modification, Retreatment e lá embaixo eu clico em Main Menu do Ripple. Agora com o botão direito, eu vou em Description. Aqui eu tenho o meu primeiro menu aqui, então eu vou, eu posso adicionar um outro grupo ou aqui, eu posso adicionar um item, aqui vamos chamar primeiro, inclui, duplicado. Vou fechar aqui, dar um OK, já pressão inclui aqui, agora eu vou em Create to e vou escolher o botão e botar ele aqui dentro, eu vou redimensionar ele e vou botar o Description. aqui eu posso escolher uma figura, uma imagem ou eu posso escrever aqui ó. O que for melhor, pode fazer. É isso ai. Continuando, eu estou aqui ainda no menu Scam quando se apagar, então eu fui aqui na descrição, e já acrescentei algumas informações. Inclui a conta de pagar, em relação a conta de apagar, e vou com informações de mês e anos, clone com informações de mês e ano, que também vai ser feito, gráficos e relatórios. Só para deixar bem claro, vivo e clone foram as primeiras coisas que eu aprendi na época com as aulas do Pedrezão. Achei uma coisa muito boa que eu já coloco no sistema, dá um pouco de trabalho, mas é muito legal. E eu vou apresentar isso também. Aqui dentro eu fiz cada menu, eu por enquanto deixei sem desenhos, ele vai ficar escrito. Mais tarde a gente faz uma sescura. uma linha. O sistema funcionando, eu venho aqui em financeiro, quando se apagar, e aqui já apareceu relatórios, quando se apagar, e aqui eu vou escolhendo e vai começar a surgir as coisas que eu vou fazer. É isso ai. Tchau. Tchau. Tchau.